Eu gostaria de voltar Tenho saudade de um momento Que nunca mais vou encontrar A vida talvez seja só três dias Eu quero andar a sempre devagar Até a ti chegar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando dormes ao meu lado Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir O raro só Veste ouvido Faz-me por vezes visitar A vontade de estar contigo No dia Paira no ar Paira no ar Ninguém é de ninguém Mesmo quando se ama alguém Ninguém é de ninguém Quando a vida nos contém Ninguém é de ninguém Quando fico acordado Vendo-te dormir Vendo-te dormir Muito obrigado Como é que é? Por isso é que eu sou das ilhas De lua Muitas gaivotas não deixaram Eu tenho que resolver Por isso é que eu sou das ilhas De lua Muitas gaivotas não deixaram A terra Se não falar Se não falar Há uma doença Das ideias Olhar é A doçura Desta cura É que trago A torre das Hortências Por isso é que eu sou das ilhas De lua Onde as gaivotas vão beijar A terra Por isso é que eu sou das ilhas De lua Onde as gaivotas vão beijar A terra Trago Onde as gaivotas vão beijar A sua saudade Desta marmura Só o vento Em que o amados Não os jura É que trago A torre das Hortências E tanto verde Onde as gaivotas vão beijar A terra Por isso é que eu sou das ilhas De lua Onde as gaivotas vão beijar É que nas veias Corre-me Para salto Onde as gaivotas vão beijar Onde as gaivotas vão beijar Onde as gaivotas vão beijar A terra Onde as gaivotas vão beijar A terra Por isso é que eu sou das ilhas De lua Onde as gaivotas vão beijar Onde as gaivotas vão beijar A terra Só mais um beijo. Só mais um beijo. Obrigado.